Tô vendo. São os caras de bicicleta, pô, Henrique. P***-se. Tô nem aí, ele que olha o mapa, veja o ícone de carro blindado e toma mais cuidado na próxima. Pô, louco, até é muito mal, velho. Tá na ponte. Tira o carro daqui, move o carro daqui. Ah não, ele vai acabar de naipendo em mim. Tô saindo já. Tira o carro daqui. Vai, bora. Tá olhando pra cá. Aperta o X e prega a bala aí. Não passa o carro colado aí não. Ali atrás, atrás. P***, atirei no C4 dele no chão. Surpresa, m****. Se eu ocultar no radar, será que oculta nós três ou só eu? Ele vai pegar tanque, ele vai pegar tanque. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tapeta. Jogou C4. Sai, 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 sai. Matei, matei o cara com um tiro. Dá ré, dá ré, dá ré. Dá ré, dá ré, dá ré. Dá ré, dá ré, dá ré. Cheio de C4 no chão. Bora, 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 bora. Coitado do cara. Nossa. Tá, velho. Pera aí, ó. Tá, velho. Oh, dá um ask aí e vê onde tá esse baleiro aí, esse outro otário aí. Vamos matar eles, velho. Vencei, fui eu. Surprise. O que esse cara tentou fazer? Tentou me matar, ele queria matar um... Pera aí, pera aí, deixa eu aproveitar aqui que a gente tá aqui. Vamos lá, moleque. Lanches. Tomei uns lunch aqui e botar um colete, velho. Vai, 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 vai. Ele tá subindo coisa de novo. Lá ele, ó. Ali ele, ó. Nossa, velho. Se tu não tivesse acertado ele, eu tinha acertado ele de magno. Caralho, tava com ele na mira. Vamos pegar de sniper. Vamos ver quem pega de sniper eles. Eu quero ver. Eles não tão no iate, cara. Não tão, eles tão, ó. Tão na direita. Vai, vai pra direita aí, vai, vai. Cuidado pra não cair. Só não vai derrubar o bagulho lá, vai. Deixa eu ver se eu consigo atirar daqui. Eu consigo atirar daqui, ó. Ó lá, o tiro pegando lá, ó. Vou descer, desce, desce. Sniper, desce. Dá-lhe, dá-lhe. Vai que eu vou... Caraca, esse animal ligando o celular. Peguei o baleiro. Não, peguei o outro. Peguei. Caiu, caiu. Agora, ó o rage no chat. Entra, entra. Tem um aqui embaixo? Esse cara é fio. Paz não é uma opção. O pau no seu c** 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 é uma opção. Vamos atirar nele. Eu entendi. Bate bala é pau. O que tá antes? Em cima, na rio? Não sei, tá na água, tá na água, tá na água. Vamos pegar o outro, vamos pegar o magnata. Tá no porto, tá no navio. Tá ré, eu nunca tenho a visão. Ah, pô. Matei, matei. Não pode ficar parado com isso aqui não, senão os caras me pegam. Vamos derrubar. Ó, nasceu no porto. Onde que tá? No pé da máquina. Isso, aí. Tava e esse. Morreu, morreu. Eita, velho. O magnata tá sozinho lá. Nasceu de novo. Tiro tá indo certo? Tá, o cara tá de hack, velho. Tá de hack, tá de hack. Ah, vamos vazar então. Tá de hack, vai acabar fazendo com a gente. O magnata deu o TP pra ele. Nossa, os caras estão todos morrendo. É, matei, mas eu explodi também. Nossa, tem segurança. Tem alguma coisa aqui do lado atirando em mim. Tá dilatória. Levou um monte de tiro a ele. Caralho, invencível. Matei. Tô com o lixo do caralho. Tá ali, no estacionamento, no estacionamento ali. Cadê meu carro? Tá na boa, acho. Prefire aqui, ó. Matei, matei. Matei não, matei só um, acho. Nada, tá lá. Vamos lá. É, cara, velho. É, cara, velho. Vamos lá. Matei. Eu ia pular lá dentro, velho. Caralho, pular sua cabeça em E. A treta aqui tá pesada. Ih, helicóptero, hein. Onde, 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 onde? Não consigo ver o L. Vazaram. Vazaram, velho. Dei um monte de tiro, vazaram, mano. Saiu fumaceando o helicóptero. Aqui, ó. Agora, mano. Mano, filha da puta, velho. Vamos pegar uma... Eles tão no helicóptero, no aeroporto. Tomar no cu, velho. Tem muito tiro neles. Obrigado, por resto. Eita. Nossa. Polícia desgraçada. Olha ali. Olha aí, perfeito, ó. Olha aqui, ó. Eu vou louco. Eu vou louco, rapaz. Vem, vamos ficar, vamos ficar. Eu vou tirar esse capacete aqui, sim. Ah, os caras... Eita, velho. Aventou tudo, velho. Mano. Agora é guerra, velho. Agora é guerra. Levei dois. Três. Levei os três. Deixa eu dar aqui. Nossa, o cara levou um HS e não morreu. Os caras mataram nós tudo. A resposta foi mais rápida ainda. Porra, não morre? Dá-lhe, 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 dá-lhe. O cara, velho, querra, né? Cadê? Tô vendo ninguém. Sumiram, velho. Pra mim não tá aparecendo mais isso. Saíram, mataram e entraram de novo. Sério isso. Morreram também. Para o carro! Ai, filha da puta! Mudaram de lugar, mudaram de lugar. Vamos lá em cima dele, velho. Eles querem ficar em paz? Vamos pontear ele. Olha lá. Chamou de hack. Na rua. Porra, eu tô nascendo na água. Vai tomar no cu. Vamos lá. Vamos lá em cima. Vamos lá em cima. O cara com a metade da vida, eu voltei esse tiro. Sendo que eu tô indo. Boa. Matou, eu matei. Morreu. Morreu. Vou explodir o carro dele. Eita, eita, caiu da montanha. É, eu vou ficar pra lá. Na rua, na rua. Morreu. Na rua, na rua, na rua. Morreu. Eita, caralho. O moco só morre, velho. Morreu, morreu, morreu. Morreu. Mano, abandonaram, cara. Abandonaram. Eita, o cara só morre, velho. Eita, cara, esse moco tá morrendo demais, velho. Demais, segurando aqui. O Doricode tá no coitado. Aí, ó. Tá de jato, ó. O bonzão, o cordão. De jato. Deu um no Hydra, deu um no Hydra. Pegou. Pegou no Hydra? Acho que pegou, velho. Eu vi uma explosão. Gotei também. Geral, vazou daqui. Foi só nós aqui. Os caras regaram feio. Regaram vergonhosamente. Eu matei tanto que abri até a camuflagem da Sniper, cara. Tchau, tchau, tchau.